Os moradores do residencial Itamaracá em Goiânia enviaram para nossa equipe um vídeo reclamando do frequente alagamento da rua SP18 toda vez que chove. Confira. Isso é o Itamaracá, toda vez alaga, não tem como não. Ninguém consegue arrumar esse pedacinho aqui. Entra prefeito, sai vereador, sai político, sai tudo aqui. Não adianta. Essa é a terceira vez que esse ano que essa rua fica desse jeito, com mar de água na rua. Isso aqui é no residencial Itamaracá, aqui na rua SP18, quadra 13. Muitos anos está desse jeito, esse pedacinho aqui. Não tem como, eles não dão conta arrumar esse pedacinho. Então vamos à resposta. A Secretaria de Infraestrutura informou que os reparos emergenciais no local já foram executados, como a ampliação das galerias pluviais e das bocas de lobo. E para evitar novos entupimentos, a CEINFA pede que a população evite jogar lixo nas vias públicas. E para evitar novos entupimentos, a CEINFA pede que a população evite jogar lixo nas vias públicas. E para evitar novos entupimentos, a CEINFA pede que a população evite jogar lixo nas vias públicas.